Estamos de volta ao programa Safona do Povo, mais um programa sensacional aqui na sua TV Metrópole, agora no palco só tem gente fina e bonita com um forrozão coração seduto, a rocha. Na voz, Lani, Josi, Mila e Lidiane, no teclado, Franco Seduto. E esse é o forró coração seduto, seduzindo os corações. Chora, não quero mais saber, vai embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. De uma vez, então chora, não quero mais saber, vai embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. De uma vez, por muito tempo te amei sem pensar. Bebendo, sofrendo, roendo em mesas de bar. Mas você nunca me quis, não me deu valor. E agora só chora e implora pelo meu amor. Eu sinto muito, meu bem. Mas tua vez já passou. Então chora, não quero mais saber, vai embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. De uma vez, então chora, não quero mais saber, vai embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. De uma vez. Por muito tempo te amei sem pensar. Bebendo, sofrendo, roendo em mesas de bar. Mas você nunca me quis, não me deu valor. E agora só chora e implora pelo meu amor. Eu sinto muito, meu bem. Mas tua vez já passou. Então chora, não quero mais saber, vai embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. De uma vez, então chora. Não quero mais saber, vai embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. Você já passou da vez, não esqueço que me fez ir embora. Eu sei que eu não posso encobrir a verdade. Só sei que eu nunca conseguirei amar alguém de verdade. Aonde irá ser amor? Por fina conclusão, pergunta cada instante. Perdoa se eu errei por orgulho e atitude, nossa mão não pode acabar Não, não negue seu amor, escute a paixão, pensando em me deixar Perdoa se eu errei por orgulho e atitude, nossa mão não pode acabar Querem nos separar, você de me tirar, mas eu não vou deixar Querem nos separar, você de me tirar, mas eu não vou deixar Querem nos separar, você de me tirar, mas eu não vou deixar Querem nos separar Você de mentira Mas eu Não vou deixar Já Coração Cébio Tô Franco, telefone, fala o contato aí do telefone Que eu esqueci, eu não esqueci Eu atrapalhei você 8598812 6240 Pronto, olha, se você confundiu E você não decorou Eu vou dizer o número Está passando aqui embaixo Coração Cé Doutor O telefone é 85 8598812 6240 Não é isso? Isso, Coração Cé Doutor Você tem alguma agenda para divulgar? Alguma informação? Sim, tem Cadê a agenda, Camila? Cadê a agenda, Camila? Vamos fazer o seguinte Na próxima Na próxima parada Você faz Fica só olhando Está certo? Você quer mandar um abraço para alguém aí? Um abraço para alguém? Algum apoio que você tem? Fica à vontade Aproveite Você está no melhor programa De forró de Fortaleza Porque só tem ele nesse horário Não é não? Mas já que ele está demorando Nada está sabendo Daniela Silva De Cubatão, São Paulo Você fala naquela câmera ali Aquele rapazinho ali Fala ali Um alô para Daniela Silva De Cubatão, São Paulo Andresa Daiane De Manaus Também para Val Cardoso Leila Farias Minha mãe Para a mãe da Alane Sua mãe mora aqui em Fortaleza? Mora Pronto Parabéns para todas as mamães Deixe que você está aqui Maravilhoso E você? Um abraço aí para o Lucas Esposo da Josi Lucas Ela não fala, mas Neto não, viu, mãe? Neto não, viu, Lucas? O Lucas é o dono O Lucas é o dono desse patrimônio aí É? Pronto Então, eu quero mais uma música Mais um sucesso de forró Coração Certo Me faz delirar E perder a cabeça Me deitar na cama Jura que me ama Me faz delirar E perder a cabeça Me joga na cama Jura que me ama E esse é o forró Coração Sedutor Sanfona do Povo Taca o dedo Franco no teclado Sanfona do Povo Programa Sanfona do Povo Eu, eu só penso em você Só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Eu, eu só penso em você Eu, eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Vem tirar a minha roupa Me deixas no ar Sou toda sua Desliza as suas mãos Desliza as suas mãos E esse é o forró Coração Sedutor Seduzindo os corações O homem é espetacular Coração Sedutor Seduzindo os homens Do Brasil Todos os telespectadores Do programa Sanfona do Povo Forró Coração Sedutor Bora aplaudir mais uma vez Bora aplaudir mais uma vez Rapaz Fenomenal Fenomenal A nossa audiência Inclusive, tu viu A performance Da nossa gata Que entrou agora Com a música Parabéns, viu A gente anunciou Com a roupa Ela já entrou com a outra Porque assim, ó É rápido Aqui no programa Sanfona do Povo Agora, quem vai cantar Quem vai cantar agora É a Lidiana Lidiana, é você? Venha pra cá, Lidiana Jura pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais te esperar Nossa foi maior Eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nosso corpo se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu amor O homem que eu encontrei Me fez feliz Que me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Que me abriu todas as portas do amor Que me abriu todas as portas do amor E me mostrou E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor Que me abriu todas as portas do amor Que me abriu todas as portas do amor A pegada diferente de fortaleza Que me abriu todas as portas do amor Que me abriu todas as portas do amor E me abriu todas as portas do amor Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Com essa grande dor Quero te amar E te encontrar Vou te esperar Vou te esperar No mesmo lugar A rocha Pikachu Amor, amor, amor Telefona, por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, 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 telefona, por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Bora, valsiguita, é desse jeito, bora ver o maestro Espetinho da Aldeci, bora ver o patrão Aldeci Eita, velho, cuida aí, só na pegada, bora Opa, cadinha diferente, bora Você foi a primeira namorada Logo que te vi, me apaixonei Coração abençoado desparado Não quis pensar em nada, nem peguei O tempo passou, hoje aqui estou Sem o teu amor, com essa grande dor Quero te amar e te encontrar Vou te esperar no mesmo lugar Amor, 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 telefona, por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Amor, 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 telefona, por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Só na pegada, pegada diferente, fortaleza O Alcifés Bora minha patroa LL Cruz Lava Jato, Nego Flor Bora mais uma O nome dele é JP O pancada de forró Falta a pegada A pegada é diferente em Fortaleza Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo E traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou montar tudo pra você Conta que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe por favor O chão é só uma obsessão Não fica e sofre o coração Que pede o verdadeiro amor O coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Bora só na pegada Capricha A pegada é diferente em Fortaleza Aí é o JP Sinfona do Povo Bora Sueli Menezes Barbearia Salofote Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Com o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vivo e traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe por favor Paixão é só obsessão Com o que que sofreu coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormido e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração tava dormido e acordou Mas tá sujeito à solidão Em nome de Batatas Globo A melhor batata do Brasil Bora meu batão Né Sofra Deus é desse Só lá pega É de Silvio Estúdio A gente tá vivendo e acordou Tchau, tchau.